Cirilo, Teclas, o fenômeno do paredão Aumento médio que chegou Cirilo, rapaz, é 719-9741-1818 Liga pro homem, liga pro homem E aumento médio, porque a loja é próspera De lá lá é mais caro Em boca de 09 É mais caro Tipo, vê que é mais caro De quem é mais caro De quem é mais caro É mais caro No paredão Ó, peguei e falei, tá bom É Lápaz, eu encosto É Limpina Luiz Pagodão, Bordo Net E o rosto, rosto Opa, eu tô aguentando não, hein Rosto, para de me olhar, mulher E o rosto, não para E o rosto, rosto E o rosto, rosto E o rosto, rosto E o rosto, rosto É L mambo, rosto Não muda, caka, né Erick Disse, eu, i é mais caro Ei E a pareção Amaral É Limpina Disse, u ote é mais caro É mais caro Del SAP E o rosto, rosto Cargo, alto E o rosto, rosto O rosto, rosto Não para, não para E lá lá é mais caro que o rolo Roça do Aguinaldo Paredão, rapaz Para de me olhar, mulher Ei, Ramon Dias, Ramon Dias gosta dessa agonia, velho Ela me chamou pra ir pintar a casa dela Ela me chamou pra ir pintar a casa dela Ai, Cirilo, vem pintar a minha casa Ai, Cirilo, vem pintar a minha casa Você quer compite de que cor, rapaz De vermelho, amor Deixa que eu pinto e faço o pinto Deixa que eu pinto e faço o pinto Deixa que eu pinto e faço o pinto É o swing da gelada, não para não Não para não, vai, vai, vai Deixa que eu pinto e faço o pinto Deixa que eu pinto e faço o pinto Aí, opa aí, quero vídeo, quer vídeo, gosta, velho Deixa que eu pinto e faço o pinto Ela não se contentou e pediu rolo Deixa que eu pinto e faço o rolo Deixa que eu pinto e faço o pinto Ela me chamou pra ir pintar a casa Ai, ela me chamou pra ir pintar a casa dela Ai, Cirilo, vem pintar a minha casa Ai querido, vem pintar minha casa Você quer compite, né? Então vou pintar Segura aí, vá, 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 tinta, vá Deixa que eu pito, passa o pito Deixa que eu pito, vai é que boa Comédia banhando a gosta, velho Deixa que eu pito, passa o pito Deixa que eu pito, passa o pito Vai aí, ó paredão Não para não, não para não, dá dedo no médio Deixa que eu pito, pito, pito e faço o pito Deixa que eu pito, passa o pito Deixa que eu pito, passa o pito Deixa que eu pito, passa o pito Deixa que eu pito, não para não, vou passar o rolo Deixa que eu pito, passa o rolo Deixa que eu pito, passa o rolo Passa o rolo, passa o rolo Passa o rolo, passa o rolo Deixa que eu pito, 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 passa o rolo Agulha dos paredões, não tem jeito, rapaz, não tem jeito Eu tenho um amigo chamado Conco Na hora da inteira, Conco vaza Na hora da inteira, Conco vaza O garçom vem de lá com a conta, quem é que vai pagar essa conta? Eu falei, rapaz, não sou eu, é cocú, véi, cocú. É cocú que vai pagar, é cocú que vai pagar, é cocú que vai pagar, é cocú que vai pagar. Aí tu dá pra despejar o cocú, véi, sabe o que fizeram com ele? Cocú na rua, cocú na rua, cocú, eee, a guia do fã é meu do caralho, cocú na rua. Opa aí, Felipe, atualizações, dedo no médio, adeus, eu sou o pagodão, eu vou explicar mais uma vez, vai. Eu tenho um amigo chamado cocú, na hora da inteira, cocú vaza, na hora da inteira, cocú vaza. Se ele tá assistindo, eu vou me sair também, porque eu não vou pagar, véi. Quem vai pagar essa porra é cocú, véi, cocú, véi. Ó, ó, é cocú que vai pagar, é, opa aí, é cocú que vai pagar. Galera do gueto, é cocú, chama ele aí, chama cocú aí, Ramon Dias. Chama cocú aí, Ramon Dias, ó, pai, chama ele, vai, 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 vai. É cocú que vai pagar, minha paredão. É cocú que vai pagar, é cocú que vai pagar. Diogo paredão, o fi paredão. Ó, pai, Cristiabel, que parada que tá acontecendo, rapaz. E a vizinha faça um taco de chove. E olhando desse jeito, o cara tem que ser forte. E ela sabe que eu sou casado. Se a fiel descobre, é CPF cancelado. Se a fiel descobre, é CPF cancelado. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Se a fiel descobre, é CPF cancelado. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Faça suas notas devagarzinho, porque se ela descobrir, vai dar merda. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha o tamanho desse rapo. Olha o tamanho desse rapo, pra explicar, né? Mais uma vez. E a vizinha passa conta com o chão. Me olhando desse jeito, o cara tem que ser forte. E ela sabe que eu sou casado. Quanto mais ela sabe, aí que ela pirra, sabe? Eu peguei e falei assim, ó. Tá bom, pode pirraçar. Olha o tamanho desse rapo. Olha o tamanho desse rapo. Olha, 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 olha o tamanho desse rapo. Não para, não para. É CPF cancelado. CPF cancelado. Tá ouvindo, Léo Stinta? Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Olha, olha... Não para, não para, não para. Vai, vai, vai. Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Olha o tamanho desse rapo. Olha, olha o tamanho desse rapo. Fumou a coxa, citou do Riquelme pensando que era o puf Ela chapadinha, Gabriel, pai que onda, rapaz Eu falei tá bom, é putareca e cê quer no paredão Falei assim ó Puf, 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 puf Puf, 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 puf Puf, 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 puf Puf, 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 puf Puf, 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 puf Não para, não para, vai, vai, vai Puf, 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 puf Não para, não para Eu acho que ela nunca mais vai fumar, velho Olha o swing, olha o swing Bola é bolo, se ele me trair, vai me pegar com outro Bola é bolo, se ele me trair, vai me pegar com outro Vai me pegar com outro Vai fofoca, Salvador Vai fofoca, chapinha, calma, vai, vai Vai me pegar com o outro Vamos, Bolo Vai me pegar com o outro Vai me pegar com o outro GG, GT, tá ligado, né, pai? Vamos, Bolo Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing Eu posso te pedir uma coisa Pode ir Não é nada demais Posso te pedir uma coisa Pode ir Não é nada demais Posso te pedir uma coisa Pode ir Eu só quero te pedir uma coisa só Claro que pode, amor Arremessa, vai Arremessa, bunda pro pai Arremessa, bunda pro pai Joga pra mim Joga pra ele Joga pra todo mundo Arremessa, bunda pro pai Arremessa, bunda pro pai Não para Não para não, vida Vai, vai Ó o peba de puta do caralho, velho Arremessa, bunda pro pai Arremessa, arremessa Joga bunda pro pai Arremessa, bunda pro pai Joga bunda pro pai Joga bunda pro pai Xavão gosta também Xavão gosta dessa agonia, velho Vai, vai Pix Mediato Pix Mediato Não para Não para Oi, oi Pix Mediato Pix Mediato Pix Mediato Xavão gosta Xavão gosta Xavão gosta Xavão ama, mãe Não para não Reque, parei não Incomoda, mas tu gosta Incomoda, mas tu quer Fica parar de acogote Machuca a mulher Incomoda, mas tu gosta Incomoda, mas tu gosta Fica parar de acogote Machuca a mulher Ela do nada me pedindo de ladinho Falei, então vá, fala e vá Machuca de ladinho 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 Quer que eu jogue dentro fora, quer que eu jogue dentro fora Ó, vou te explicar, não vou botar dentro porque pode engravidar Não tem problema, meu amor, então joga dentro, vai Joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro Chavisca, caralho! Joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro Cuida, cuida, cuida Vai ser um machucando, vai ser um machucando Vai ser um machucando, vai ser um machucando Joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro Cuida! Ó, tem que ver isso aí, meu bem Se você engravidar, a culpa não é minha Fica com Jesus, meu moleque, pelo amor de Deus Joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro, joga dentro Pedi, pedi, pedi Coruja gravações!